Então, boa tarde senhoras e o prefeito municipal que autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente à Assembleia de Deus Nossa Senhora da Salete, serviços e materiais para pavimentação asfáltica e da outras providências. O relator é o vereador Juarez de Jesus, que está com a palavra. Boa tarde presidente, boa tarde membros dessa comissão. Esse projeto autoriza o município de Criciúma a ceder gratuitamente à Assembleia de Deus Nossa Senhora da Salete, serviços e materiais para pavimentação asfáltica e das outras providências. O parecer do relator é pela aprovação. Parecer pela aprovação em discussão, aqueles que queiram discutir, não havendo quem queira discutir em votação e contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O segundo projeto em pauta é o PLCPL1 de 2024, de autoria de diversos vereadores, que concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, previsto na Lei Complementar 287, que institui o Código Tributário e da outras providências. O relator é o vereador Márcio Darós, da Luz. Boa tarde senhor presidente, colegas vereadores. É um projeto com certeza importante e dou pela aprovação encaminhando a plenário. Agradecer ao vereador Zairo Casagrande, ao advogado Adolfo Moretti, que está aqui presente também, para tirar todas as dúvidas dos vereadores em relação a esse projeto, que está popularmente conhecido como projeto de isenção do IPTU do Criciúma, mas não é só o Criciúma, mas a todos os clubes que se enquadrarem nessa medida. Por isso que é importante a gente destacar que não é só o Criciúma, não é um projeto direcionado. Hoje em Criciúma, só ele se enquadra, mas caso surjam outros, poderão se enquadrar também. A matéria está em discussão. Com a palavra a vereadora Roseli Deluca. Mas só esclarecendo também que o Clube Próspera, o terreno já é do Criciúma, do município. Então, ele já não paga IPTU. Então, se porventura vier um outro time, teria essa... É isso, não é? Perfeito. A gente tem a condição do Metropol hoje, mas o Metropol só está com as escolinhas, então ele não está afiliado à Federação Catarinense de Futebol. A lei faz esse requisito, que a entidade, além de ter tomado 5 anos de existência, ela tem que estar afiliada ou a uma federação federal ou nacional. Então, ou a Federação Catarinense de Futebol, ou de outra localidade, ou uma federação nacional. O Metropol é afiliado à LARME. A LARME é uma liga regional, a entidade de administração é um discurso regional, então o Metropol não se fala muito do CIC. Então, por isso só o ministro, já tem de novo, o CIC está afiliado assim. Então, obrigado pelo esclarecimento. Eu tinha até esquecido do Metropol, nosso saudoso, mas que bom que ele ainda está aí na ativa. Mas é isso, presidente. A matéria ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. E a terceira matéria em pauta é o projeto de emenda à lei orgânica do Legislativo, de autoria do vereador Nicola Martins, que acrescenta o parágrafo terceiro e o parágrafo quarto ao artigo 67 da lei orgânica do município de Criciúma. E a relatora é a vereadora Giovanna Benedetti Zanetti. Não tem problema, senhora. Pode ficar pela matéria mais uma semana. Acredito que sim, né, Gi? Claro. Sem problema. A matéria permanece, então, com a vereadora Giovanna Zanetti para relatá-la na próxima semana. Então, para a próxima... Hoje não teríamos mais matéria em pauta. Ficaria para a semana que vem, então, essa matéria com a vereadora Giovanna Zanetti. O PE1 de 2024 com a vereadora Roseli. Depois a Gi vai passar certinho no nosso grupo, como é tradição. O PE4 com o vereador Miri D'Agostin. O PE6 com o vereador Daniel Antunes. E o PE7 com a vereadora Giovanna Zanetti também. Essas seriam as matérias em pauta para a próxima semana. E aí eu queria ratificar o convite a todos os vereadores. É uma visita que eu já tinha agendado com o Marquinhos, presidente da Fundação Cultural, antes ainda de assumir a presidência da comissão, mas fiz questão de estender o convite a todos os membros da comissão, porque na próxima quinta-feira, duas e meia da tarde, fazer uma visita na Casa da Cultura, aqui no centro da cidade. Como eu disse, é uma visita que eu já tinha marcado com o Marquinhos Mendonça, presidente da Fundação Cultural, para fazer, mas fiz questão de estender o convite a todos os vereadores da comissão por envolver a área da cultura. E é um espaço que eu tive... Há um ano e meio eu fui visitar lá dentro, estava numa situação bem complicada. A ideia é também continuar, fazer essa visita novamente, e ratificar a ideia, dessa vez para o presidente da Fundação Marquinhos, de uma parceria com o SESC. O SESC fez uma reforma maravilhosa no museu em Florianópolis, ali na Praça XV. Ficou maravilhoso. Mas como é que eles fizeram? A prefeitura assumiu a reforma completa do prédio e entregou posteriormente para o SESC dar manutenção, fazer todo o processo do museu em si. E quem tem a oportunidade, ele é super tecnológico, ele tem um café lá dentro, ele tem horas de leitura, hora de conto para as crianças. É muito legal. E dá para a gente fazer isso na nossa Casa da Cultura também, que é um espaço que está bem degradado, no coração da cidade, abandonado e que precisa de uma manutenção. Então, a prefeitura assumindo essa responsabilidade, passaria depois essa gestão. O SESC é uma dessas opções. Vereador Márcio. Senhor presidente, só para contribuir, eu também visitei bastante nesses três anos a instituição e a gente percebe a questão hoje, fundação cultural, na realidade, a cultura está de lado. Hoje ela está visando o turismo, mas a parte de cultura, os três presidentes, pedi para o Marquinhos também, para dar uma atenção especial, porque a gente acompanha, tanto para o Zalmir, pedi para ele, Zalmir, acompanhe isso. e isso não avançou, talvez pela demanda toda que tinha, pela questão do turismo, que era o foco principal, só porque a gestão realmente da cultura, a gente está deixando a desejar no município. A gente é muito cobrado de todas as instituições. Eu participei muitos anos no Grupo Folclore no Vosso Gana. Esses grupos folclóricos não existem mais incentivos, a não ser hoje o polonês, que tem uma estrutura, mas o Vosso Gana passa maior dificuldade, o português estão com dificuldade, a etnia negra já não tem mais, a árabe também não tem mais, e aí precisam de pouco para estar acompanhando isso. E eu vejo que dá para crescer muito com outras culturas que estão vindo. Hoje em Criciúma, eu acredito que se fizer um levantamento, eu não acompanhei no censo, mas eu acho que tem mais de 10% da população gaúcha, ou até mais de 10% em Criciúma. E a gente não traz alguma coisa oferecendo da cultura para esse povo. Eu acho que daria para levar essa pauta também, e pedir a ajuda de todos os vereadores ali, porque eu acho que é uma pauta importante, sim. Porque o turismo, sem ter uma cultura, também é difícil de a gente fazer. E nós podemos explorar muito o turismo local da nossa região, que, como a gente já conversou algumas vezes, teve alguns pontos turísticos de Criciúma, que nós, como vereadores, também não conhecíamos. Fomos conhecer ainda depois, por quê? Por falta de conhecimento, ou falta de divulgação, ou a própria cultura. Mas era isso que eu queria deixar, já que vamos fazer essa agenda, eu queria deixar registrado isso, e que nos ajude a cobrar também lá, que eu acho que é uma pauta muito importante. Obrigado. E a ideia não é só fazer a visita, é realmente ir além, é sugerir isso. Justamente. Para a pauta ser ainda mais propositiva. Ainda deixo aberta a palavra para os vereadores. Vereador Roseli. Eu só quero justificar que eu já coloquei ali, eu já tinha um agendado faz mais de um mês, que eu não vou estar em Criciúma nesse dia, então eu não vou poder estar presente. Mas eu conheço, eu conheço até como secretário de educação, eu já fui muitas vezes lá, e o espaço realmente ele precisa de uma reestruturação. Palavra ainda aberta aos vereadores. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrar essa segunda reunião ordinária da Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura.